mas depois eu vou comentar um fato interessante com vocês tem uns quatro dias seguidos, eu abro o Instagram e tô vendo essa pessoa direta ele já não se encontra aqui no nosso plano no nosso plano carnal que é a carne ele não se encontra mais aqui, mas tá muito estranho é acordar, mexer no Instagram ele, só hoje eu já abri o Instagram três vezes apareceu ele novamente e eu vou falar sobre esse assunto eu acredito que ele tá querendo me passar alguma mensagem e eu vou ter que identificar que mensagem que ele quer me dizer 28 do 5 de 99 Davi campeão se não né, se não conseguirem fazer ele perder a linha dentro do programa né, você viu né essa tramóia lá o cara ensinando pra mulher ir pra cima pra ele assediar que coisa feia como o ser humano é baixo quando se trata de derrubar os outros como o ser humano é baixo aí tantas mulheres mulheres que sofrem assédio né cara que coisa feia é sério esses reality show eles não ensinam nada de bom só coisa ruim sabe só ensina o ódio só ensina você a ferver por dentro de raiva das pessoas é eu hein pesado espero que o menino Davi se mantenha forte e firme que ele não caia nessas falcatruas aí que querem fazer pra cima dele o menino é bom ele é bom ele só entrou ali porque realmente ele precisa que ali não é o perfil pra uma pessoa como ele inteligente e bondoso está é eu vi a saída da Yasmin vocês viram a pessoa fez tanta coisa eu sigo ela ela me segue tudo mas o que é certo é certo ela sabe que ela fez muita coisa ali tanto que ela não sabia o que responder vocês observaram ali a entrevista dela eu vi por partes ela não sabia o que responder entendeu ela criou um inimigo na cabeça dela por causa dos outros por isso que eu falo pior erro de uma pessoa é conhecer o outro pela boca dos outros quantas pessoas não te odeiam porque não te conhece por você mesmo mas sim pela boca do outro em nenhum momento o Davi né vocês viram lá tava falando que ela achava que ela ficou desconcertada entendeu é bem complicado nossos governantes sabe o que eles deveriam fazer pelo menos uma vez no mês ou uma vez na semana levar a pessoa pra dar palestra nas escolas palestra de conhecimento e respeito respeito para com os professores né que são os verdadeiros heróis porque sem professor não tem médico não tem isso tudo é baseado no professor porque ele que deu o ensinamento o conhecimento é uma coisa o ensinamento é outro bem diferente porque tem gente que tem todos os estudos tem diploma tem tudo menos conhecimento você sabe a diferença né então assim os governantes do nosso país deveriam fazer isso colocar pessoas que tem conhecimento pra dar palestra uma vez no mês ou uma vez na semana encher o pátio da escola com os alunos sentados e deixar a pessoa fazer uma palestra ensinar que a dor do outro não é brincadeira ensinar o respeito entendeu dá pra você mudar muito, muito, muito jovem com tudo isso sabia dá pra você ter menos dor de cabeça com seu filho os professores serem respeitados através do conhecimento mostrando pras meninas de 13, 14 anos que ser mãe nessa idade não é brincadeira quantas aí não desistiu dos estudos porque se envolveu com namorinho na escola e ó se uma barriguinha veio sobrou pra quem pra tu mãe pra tu pai então os pais não tem coragem de ir pra rua fazer um protesto pedindo conhecimento palestra nas escolas mas tem coragem de ir pra rua pra lamber político o humano é totalmente o contrário político não é pra ser bajulado é pra ser cobrado você botou ele lá pra trabalhar em prol de você mas o que o humano faz? não, vai puxar saco ó o nordeste como é o nordeste terrível não tem luz não tem água corta daqui a coisa dali não tem caminhão de lixo não tem saneamento básico minha cidade é uma a... a... o número dois que a gente faz no banheiro tem lugar que passa na porta da casa é tem lugar que passa na porta da casa entendeu? mas o povo também contribui vá falar que não vai ter aquele carnaval pra ver se o povo não quebra a prefeitura mas não quebra pela educação pela saúde pelo saneamento básico imagina 2024 um lugar não ter saneamento básico tem gente que até hoje é aquelas privadas lá cavadas no chão não tem nem vaso sanitário você entende o que é isso? entendeu? então assim político meu bem é pra ser cobrado você botou ele lá pra trabalhar pra você você ter uma boa saúde uma boa educação e ter segurança não pra ser bajulado eu não vejo ninguém protestar por algo de evolução melhoras pro mundo tô falando do mundo ninguém faz enquanto isso a gente vai pagando não é? é simples assim é desse jeito fazer o que, né? tem alguma Cristina aqui? Cristina? Cristiane? Cristiane? Perdeu o marido tá me mostrando o desespero é me mostra a ligação casal Cristiane? Cristiane? Cristina? mostra desespero o marido 13 do 3 de 2020 meu filho Caio vai falar direitinho logo? Camila vou te dar um conselho deixa seu filho ir no ritmo dele a sua preocupação em acelerar o seu filho falar direitinho e você pressiona isso na criança a criança sente portanto sirva pra outras mães também que estiver aqui é por causa dos outros seu desespero é por causa dos outros mulher esse menino tem essa idade e não fala nada mulher não sei o que gente parem de ouvir quem não troca a fralda do teu filho quem não tira a noite de sono pra cuidar dele vocês escutam demais os outros essa criança já tá com 4 anos nem fala direito aí a mãe fica em cima ai meu Deus meu filho já é isso meu filho é doente meu filho é doente para deixa as crianças irem ao ritmo natural não coloque nas crianças as pressões que é dada em você ai mulher tu tem que se ajeitar mais direito olha a mulher ajeita a tua roupa olha a mulher para com isso seja você e deixa a criança ir no ritmo dela a criança vai falar deixa chegar no ritmo dele e deixa os bocudos falar entendeu porque tem isso a pessoa é mulher fala direito nessa criança nessa idade entendeu deixa a criança ser a criança para de dar pressão porque tu procura eita minha amiga vai dizer olha meu filho nem fala direito eita a avó dele vai dizer olha esse menino fala não para com isso gente para deixa as crianças ser crianças deixa as crianças em paz deixa as crianças em paz aí não dá para entender quando a criança começa a falar pensa essa criança é um papagaio não fecha a boca humano só sabe reclamar humano é chato humano é chato ainda tem que falar não eu sou legal não é humano é chato tem uma hora da sua vida que você não suporta nem você humano é chato entendeu se ele tem aqui um objetivo meu objetivo meu objetivo era aquele carro conquistou o carro aí nas primeiras semanas meu carro é tudo o carro perdeu o sentido conquista a casa minha casa meu sonho daqui a pouco perdeu o sentido sabe por quê? porque não tem a gratidão nada satisfaz uma pessoa ingrata nada 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 você pode fazer tudo até ela mesmo a ingratidão ela não começa só lá fora ela tem com a gente sabia que a ingratidão tem dentro da gente? sabia? tem gente que tem saúde perfeita mas se olha no espelho ah não, não tá bom ingratidão com o corpo e saúde porque esse desespero de tanta cirurgia plástica a ingratidão com o que foi dado tem gente que faz cirurgia plástica porque é necessário porque a gente sabe o tanto que o humano é cruel então se puder fazer uma correção faça aí já não é estética aí é uma necessidade tem mulheres lindas lindas perfeitas que vão pra cirurgia e quando levanta a beleza ficou lá na mesa mas pra ela ela acha que tá arrasando no espelho aí passa um tempo tá insatisfeita aí vai de novo vira uma obsessão esse som só tá aumentando entendeu então assim é estranho o humano e quando ele tá tomei a cheinha ai meu sonho é chegar a 55 quilos chegou perdeu o sentido sabe parece que não agradece não agradece e nem nunca tá contente por isso que muita gente não anda pra frente não anda não anda a gratidão ela começa dentro da pessoa e ela expande pra fora a gratidão ela é eterna o grato ele é momentâneo eu sempre expliquei isso sabe o que é uma pessoa grata que é o grato momentâneo ele vai te pedir mil reais emprestado tu empresta aí ele te paga de volta passou dois meses não empresta dois mil você empresta ô gratidão muito obrigado tô sendo grato a você terceiro empréstimo olha eu não tenho eu passei por uma dificuldade e não tem como eu tenho que fazer isso e isso infeliz não vale nada olha aí ó pessoa precisando aqui e a pessoa não ajuda é porque tem não ajuda porque não quer o ingrato o ingrato a pessoa grata você pode dar uma agulha pra pessoa a pessoa tá feliz e agradecida é verdadeiro entendeu e a gratidão ela é eterna o grato é momentâneo o grato é o benefício você já reparou a sua volta se as pessoas realmente gostam de você ou dos seus benefícios já parou pra pensar nisso se a pessoa realmente gosta de você ou só do seu benefício e da sua utilidade quando você é útil todo mundo te quer por perto ninguém quer ficar perto de pessoa com problema de saúde os que ficam são de verdade é uma realidade que eu vou te dizer agora as pessoas não querem ficar perto de pessoas que tem problema de saúde pessoas que tem problemas financeiros ninguém quer não meu bem quem fica é de verdade entendeu quando você tá lá em cima meu bem no topo da árvore todo mundo põe uma escada pra escalar pra chegar até ti quando você tá embaixo na raiz na raiz ali ó se plantando pra subir tem que ser muito de verdade pra ficar com você senão não fica e eu fico impressionada que tem gente que vence na vida e acha né que aqueles lá são de verdade na vida deles e acaba abandonando aqueles que curaram suas feridas aquele que amparou aquele que deu prato de comida aquele que fez tudo é a pessoa não vale nada eu quero aquele amigo lá é mais descolado aquela minha amiga é mais doida é mais atirada sabe aquela que chega na festa e tchum 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 mantém as pessoas que começaram na raiz quando viu você cair na terra e aos poucos você foi brotando e enfincando as suas raízes esses sim que chegaram com um baldinho ou uma garrafinha de água agoando os seus pés na quintura do sol quando não tinha uma sombra quando você só sabia chorar porque no outro dia você não sabia se ia ter o que comer se você ia ter como pagar aquela dívida aqueles que vinheram molhar os seus pés na quintura do sol na quintura do asfalto esses daí sim merecem quando você estiver subindo subindo a sua árvore estiver subindo esses merecem segurar nos galhos chamado vossa mão os que virem quando você estiver lá em cima serão aqueles que vão te meter a pior facada que você possa imaginar você entende? entende isso? eu espero que te sirva de lição o que é dito aqui agora se você está lá no topinho começando não vai abandonando aqueles que pegaram o balde de água e molharam teus pés na quintura do sol na quintura do asfalto por aqueles que vão chegar e querer comer na tua mesa próspera porque na tua mesa vazia esses não estarão os que comerem quando você estiver na escassez chegar com um copo d'água um prato de arroz um feijão pra você botar no fogo esses estarão com você tanto faz você estar lá em cima como você lá embaixo e eu acredito muito 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 que uma pessoa quando ela sobe na árvore da vida fazendo ações positivas ela jamais descerá aqueles que sobem numa velocidade a jato eu sempre vi cair eu sempre vi cair porque por trás disso tem muito choro muita dor muito sofrimento entende faça uma boa reflexão eita senhor jose isso aqui não foi eu digo pra vocês que não foi eu senhor jose minha mente ainda não expandiu esse tanto não senhor jose maravilhoso e eu lhe agradeço do fundo do meu coração pelo conhecimento que não brotou da minha alma ainda mas busco ele todo dia mas por você usar a minha mente a minha alma e o meu coração pra levar essa mensagem é isso e agora eu vou falar dessa pessoa que eu tô abrindo o instagram e vendo com muita frequência ele até agora não compreendi tô pedindo a compreensão de que mensagem ele quer me dar Ayrton Senna o Ayrton Senna tá direto eu abro o instagram e eu não sigo nada nada que tenha ligado a ele mas na hora que eu abro Ayrton Senna e eu sinto aquela coisa dentro da minha alma eu vou aguardar mais ver se ele quer é me dar alguma mensagem se é algo ligado ao meio né que ele andava que fazia como que fala a fórmula 1 se pode ser esse meio se é um aviso se é uma comunicação de aviso eu vou tentar ver isso aí mas que eu tô vendo ele com frequência e sentindo direto 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 eu espero que não seja aviso de né tragédia porque pesado né é pesado mas eu tô sentindo muito 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 ele direto direto e abriu o instagram automático hoje quando eu abri apareceu dele lá da McLaren quando ele foi tricampeão e aquele som é na nossa alma né quando fala Brasil Brasil Ayrton Senna nossa entra na alma impregna o coração eu me lembro que quando ele faleceu eu tinha 10 anos de idade 10 anos de idade eu tava brincando na calçada que lá em casa na minha casa não tinha televisão né e a gente dependia dos outros pra assistir tv que eram os vizinhos da gente eu escutei um grito da vizinha lá meu Deus Ayrton Senna morreu eu nossa meu Deus é aquela música tá muito forte isso muito forte eu não tô procurando nada dele mas tá vindo pode ser que tenha alguma coisa ligada né acidente de automobilismo eu espero que não espero que não mas vamos ver o que ele quer comunicar 26 do 6 de 81 o conselho que eu te daria nesse momento você precisa parar de ser medrosa você precisa ter mais coragem o medo te travou muito muita coisa passou batida na tua vida por causa do medo e muitas e muitas pessoas estão assim pelo medo travadas na vida totalmente travadas na vida pelo medo pessoas que poderiam tá aí ó com seus negócios próprios um monte de gente empregada mas o medo é muito maior beijo beijo beijo